DJ 7W, não tá putaria porra É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Chegou na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piretos Cala a boca e senta no pau 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 Tá lá boca, filha da puta Tá lá boca, filha da puta